Tô afim de comprar uma peça desmontada Provocou, pediu Provocou, pediu uma barra Madruga, ele põe no cegue desse placa Eles são fracos, eu pus ordem na casa Em 2019 ninguém fez dapa Em 18 crime movimenta o meu bairro 20 e 20 federais tracaram o meu crime Vim de dois eu fui o melhor, eu me sinto estado Então fala tu negão, tamo corre, a vida é louca, esqueci de ligar Só não esquece, dá o alô sempre que precisar Tô tudo bem, mas eu não posso te deixar na mão As esquinas sabem que eu sempre cumpri o serviço Lá do norte tem rivais, irmãos cuidam disso Vou fazer sinais de gangue com os menor da W Meu celular pra contato, mas só pra trabalho Atende, caralho, é proposital Eles vendem o que é bonito pra eu não me achar normal Não me sinto confortável no empresarial E a narose foi pensar que eu nasci com esse beco Essa tia vai lembrar que eu sempre vou ser preto Então vou sorrir pra ela com o dente de prata Tá na pele, independente do que eu falo, eu visto Já passei tanta revista, um dia vou tá na capa Lembra, lembra, lembra que um abraço eu quero grana Negos não me devem mais do que meia semana Não toca nos dreadpick, polo de, ela quer de mim Um passaporte pra cama Eu trabalho com a minha assa, eles me respeitam Troca o pente pelo medo que eles sempre deitam Tô no risco de fazer mais grana que o prefeito No meu pescoço vai ter pérolas de qualquer jeito Pra te incomodar Diamante desse o metro tá na esquina com fuzil, ah Que esse branco fala, não combina com esse drill Bato na tua porta com a cobrança, tipo Drew Esse mano, o emo é sensual, é tipo cru Foda seu cartão black, que esse black paga a vista Mano de vermelho na quebrada e não é petista Tô atrás do placo, mais um nego chato Minha corrente é cara e vitimista Feliz Halloween, entregamos na sua casa o que precisa Nós não fala que não tem, se não tem vai buscar Meu mascota é tipo Július, ele vai tá lá Se lágrim mais de crocodilo, só choro se for real Que eu só pregue nós por nós quando eu sentir que nós é igual Meu mano é grande gorila, não perde nem pro Zaru Fraco só escuta fraco, converse com o curirim Se o assunto não for nota, não pode tomar no cu Blanco de LL, gordo igual a perna do sonho Eu não tô interessado em ver os filmes que eu já vi Tipo o Pleba, que quer qualquer, apanha pro Vindaçu